Certa vez de montaria eu descia o Paraná O caboclo que rimava não parava de falar Oh, 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 não parava de falar Oh, 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 que caboclo falava E com todo o lobisomem da mãe da copa, tá já Dizendo o juratário, esse livro do ar Oh, 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 esse livro do ar Oh, 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 que caboclo falava Que manhava de visagem, que matou surucucu E jurou com papulagem, que pegou o inapuru Oh, 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 que pegou o inapuru Oh, 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 que caboclo falava Capoclinho, meu amor, é um anjo pra mim Mando luxo até pegar um sim, assim O diabo foi simbora e não quis me dar Vou juntar meu dinheirinho pra poder contar Mas no dia que eu comprar esse caboclo vai sofrer Vou desassossegar o seu bem-querer Oh, 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 seu bem-querer Oh, 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 ora deixa ele pra lá A banquinha, meu amor, é um anjo pra mim Mando luxo até pegar um sim, assim O diabo foi simbora e não quis me dar Vou juntar meu dinheirinho pra poder contar O dia que eu comprar esse caboclo vai sofrer Vou desassossegar o seu bem-querer O seu bem-querer Oh, 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 ora deixa ele pra lá